Vem, 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 vem Dem, vem, 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 vem Oh! Tá você tá tá piscando e meu peru vai latejar Se tua buceta piscar e o meu peru se latejar Porque eles querem namorar, porque eles querem se beijar Então vamo pra metruto, vou com o vapo sem parar Porque eles querem namorar, porque eles querem transar Então vamo pra metruto Então, tua boca fala que não, mas tua buceta diz que sim Tua boca fala que não, mas tua buceta diz que sim Vem com essa chapa, gostas e dá logo um colante, man Vem com essa chapa, gostas e dá logo um colante É bom na teca, teca é no pau, é bom na teca, teca é no pau Pra mistura que é no mal É bom na teca, teca é no pau, é bom na teca, teca é no pau É bom na teca, teca é no pau Então, é nada com porra nenhuma Rui no dia adiante, nossa calca me bruta 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 Vem xeraca, vem xeraca que meu piro tá solteiro Vem xeraca, vem xeraca, vem xeraca Vem xeraca, vem xeraca, vem xeraca Vem xeraca, vem xeraca Chega em sua domicílio, é só me chamar que eu vou Fudei lança a noite toda, papapá no teu popô Praticante sedutora, na piroca ele é fatal Xeraca do mal, xeraca do mal Vai em branca na maconha, te solta tomando pau Xeraca do mal, xeraca do mal Vai em branca na maconha, te solta tomando pau Xeraca do mal, xeraca do mal Vai em branca na maconha, te solta tomando pau Vai em branca na maconha, te solta top Vai em branca na maconha, te solta tiitung